Gente, vou anotar uns negocinhos aqui, só para a gente dar umas palavrinhas sobre o exercício de enxerto, de queimadura, para que fique tudo fechado, né, no final das contas, tá? Primeira coisa, me desculpar pelos 700 anos, né, o paciente é idoso, mas era 70 só, não era 700, 700 é um pouquinho, um pouquinho muito, né, tá? Alguém realçou, não sei se foi o Bernardo mesmo, né, até respondi para ele no exercício, assim, a gente tenta deixar uma questão bem clara, né, para vocês não tenham dúvida, mas 700 é um pouquinho demais, né, o Munhá, tá? Vamos lá, primeira questão é sobre superdície corporal total, e ficou uma dúvida hoje que os alunos até me perguntaram no ambulatório, que parece que numa das aulas do Sanaflix ele comenta, e na outra ele descomenta que, na verdade, as queimaduras de primeiro grau, elas entram para cálculo de superfície corporal total, mas elas não entram lá no cálculo da hidratação, tá, gente? Esse é o correto, é o mais difundido, tá certo? Tá, beleza, Clara, obrigado. Segundo era sobre a profundidade, vou passar mais rápido, porque a maioria acertou, não tem dúvida disso, né, temos que descrever até a região, né, BEM, epidemia e tal, mas não precisava, era primeiro, segundo e terceiro grau, né? Na terceira, o cálculo da hidratação, grande parte também acertou, eu queria que vocês colocassem ali para mim o cálculo, né, de 2 a 4 ml por quilo por fortensagem corporal, alguns colocaram, alguns poucos não, colocaram só o valor, mas depois deu para entender que calculou certo, né, apesar de parecer cópia, tá? Teve gente que se confundiu um pouquinho no nome, dizendo do Brook, porque também no Sanaflix tinha uma aula que ele citava, né, o fato de usar o Brook modificado, que é aquele que já usa com coloides, mas eu vou dizer para vocês que universalmente aceito, e quando a gente fala assim, obviamente, a exceção confirma a regra, alguns lugares não vão ser, mas a gente vai usar é Parkland, tá? Então, nos concursos oficiais, o que está sendo cobrado ainda é o Parkland, tá? Claro, falei com as alunas hoje lá no ambulatório, medicina não é matemática, se você não está conseguindo compensar um paciente, se o paciente já é hiponutrido, né, hipopoteico por natureza, por alguma disfunção, né, e tudo, a gente pode até fazer sim, mas sabendo aquela explicação da aumenta de permeabilidade capilar, você vai aumentar o edema também, tá? Mas é Parkland, tá? A quarta questão era como começar a hidratação e como controlar. Então, eu queria que citasse o meio a 1 ml por quilo, por peso, né, tá? Por dia, por... Para que a gente pudesse controlar a hidratação. Teve gente que explicou o teor de dois neurônios, que sondava, blá, blá, mas o importante era falar, né, que descontava-se aquela primeira hora, tá? Né, que o paciente demorou para chegar, então o primeiro cálculo seria por sete. Eu não queria o cálculo em si, mas queria só que deixasse isso claro, né, que descontaria essa hora e que metade ia ser feita nessas primeiras sete e se corresse tudo bem a outra metade, tá? Mas tinha que dizer como é que ia controlar, com a diurese e tal. Na quinta questão, a pergunta era se o paciente era internado ou não. A maioria também acertou, tá? Sendo que eu queria ali que se justificasse que o paciente chegou em coma, hipovolêmico, grande queimado, né, não tem queimadura de via aérea, não tinha a menor dúvida, né? Então, assim, não tinha como não ser internado, tá? Na sexta questão, eu disse, afirmei que o paciente era entubado e perguntei por quê, aí eu acabei não considerando o que eu queria que vocês dissessem, eu queria que vocês fossem bem claros para dizer que o paciente com queimadura de via aérea que chega com aquelas características que a gente suspeita fortemente de queimadura de via aérea, ele tem que ser entubado porque depois a entubação está prejudicada. Eu acho que dois alunos colocaram isso de forma clara desse jeito, tá? O resto acertou sintomatologia porque, óbvio, estava claro, né? Queimadura no local fechado, ele voltou para buscar os animais, ficou lá dentro, tosse, espectoração escura, explosão no local fechado, né? Tinham várias questões. Aí teve gente que citou, obviamente, a hipotensão, a inconsciência, isso também pode ser. Mas o paciente está inconsciente por si só ou hipotensa por si só não indica entubação, né, gente? Tinha que ter citado algumas outras de queimadura de via aérea também, tá? Porque às vezes, muitas vezes, vão citando e aí acaba repetindo, né? O paciente está incômodo, aí lá embaixo o paciente está desacordado, quer dizer, isso é a mesma coisa, tá? Mas, de regra geral, vocês foram bem, acertaram tudo. Na sétima, eu fui bem objetivo, eu queria que explicasse o curativo quanto a oclusão ou não oclusão. Teve gente que explicou que dava banho, que dava germado e tal, não precisava mais, tá? O importante era em relação à oclusão e não oclusão. A maior parte acertou, dizendo do couro cabeludo, da pálpebra, tá? Em nuances, né, cada um foi tranquilo, tá? E na última, era a questão mais aberta que tinha, né? Como era a última, vocês já tinham percorrido a prova toda, vocês podiam ficar falando ali meia hora. Teve gente que falou, né? Mas a maior parte, o que eu queria ali, era que vocês lembrassem do caso da broncoscopia e do parecer oftalmológico, tá? Para variar, tinha muita resposta igual, o texto igual, os erros de texto igual, né? Tá? Mas, assim, o que eu valorizei foi, obviamente, o conhecimento geral, que foi passado, né? De proflaxia, de trombose, de proflaxia de tétano, de nutrição, de outras alterações, mas é importante que se citasse a broncoscopia e o parecer oftalmológico. Eu coloquei isso um por um nos e-mails, né? Que foram da correção, tá? De regra geral, vocês foram bem. É mais ou menos isso. Eu queria só redimir essas dúvidas para vocês, né, finalmente fecharem o ciclo do entendimento, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de enxertos e retalhos e expansores, tá? Expansores só no final, só para dar uma pincelada, para vocês não ficarem completamente sem o assunto, tá? Mas mais importante, os enxertos e os retalhos para saber quando encaminhar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, interrompa com o microfone, porque quando eu amplio aqui, eu não consigo ver, tá? O chat. Vamos lá? Vamos iniciar a gravação, né, Clara? Aqui. Vamos lá. Então, quem quiser, interrompa, por favor. Quando a gente pensa, gente, em reconstruções, em fechamento de ferida, a gente tende a seguir uma escala de complexidade, que é representada, geralmente, nos livros por essa escada aí, ó. Psicatização por segunda intenção, fechamento primário, terapia de ferida por pressão negativa, depois os enxertos, as matrizes dérmicas, retalhos locais, retalhos à distância, expansão de tecidos e retalhos livres. Retalho livre é aquele retalho microcirúrgico, tá? Então, assim, sempre que a gente puder pensar nessa ordem, a gente vai pensar de uma forma menos complicada para a forma mais complicada, tá certo? Mas não que se possa inverter. Por exemplo, a terapia de pressão negativa, você precisa ter equipamento. Para vocês terem uma ideia, o curativo daqui é trocado em 48 a 72 horas, e ele custa em torno de 10 mil reais. Então, não é todo lugar, não é todo convênio que vai cobrir isso. Particular, então, nem se fala, tá? Então, muitas vezes, no SUS, a gente vai tentar, por exemplo, os enxertos cutâneos, muito antes aqui de terapia de pressão negativa. Ou a gente tenta o enxerto, por exemplo, quando o fechamento primário não é conseguido, tá? Então, assim, é uma escada para a gente organizar o raciocínio, mas ela não é obrigatória, tá? Vamos lá. Lembrar para vocês o conceito, né? Que enxertos são transferências daqueles tecidos de uma região para outra, e não há ligação, né? Entre uma... Não mantém-se a ligação entre a área doadora e a área receptora, tá? Quanto à classificação, a gente vai ter, em relação à obtenção, a gente pode classificar em alto, homo, heteroenxerto, né? De acordo com... De onde a gente tira, né? Do próprio paciente, de paciente de mesma espécie, paciente de espécie diferente. Quanto à forma, a gente tem aquelas estampilhas ou selos, malhas e tiras. Estou passando rápido o que isso tem na aula do Sanatrix. E quanto à espessura, a gente tem parcial e total. A gente está falando aqui, basicamente, de enxerto de pele, tá? Não vou tratar muito do assunto de enxertos, por exemplo, compostos ou enxertos ósseos, que eles tenham particularidades, tá? Mas o que a gente mais ouve na prática quando se fala de enxerto é de pele, tá? Existe uma diferença entre o enxerto de pele total e o de pele parcial. A primeira coisa é aonde se retira. O enxerto de pele total, daqui a pouco a gente fala de outras situações, mas o enxerto de pele total, a gente vai tirar de regiões, geralmente, de dobra. Ó, região retrolicular, supraclavicular, região papo ebral superior, abdominal, coxa, prega flexora cubital, inguinal, escroto, grandes lábios, regiões que têm, geralmente, sobra de pele ou dobras, tá? A gente vai usar esses enxertos para enxertias em face e mãos, daqui a pouco eu vou explicar a vocês porquê, e pele parcial, a gente retira, geralmente, de áreas que não têm dobra, são áreas, inclusive, distensíveis para retirada, como coxa, tronco, abdômen, pernas, glúteos, braços, e eles são usados para áreas cluentas, por trauma ou queimadura ou para câncer, tá? A primeira parte da explicação é essa daí, ó. Por que que a gente vai usar enxerto de pele total ou pele parcial? Porque os dois têm comportamentos diferentes. Se a gente entender que a pele total, a gente vai tirar toda a espessura da pele até o subcutâneo, depois a gente desengordura, tira aquele subcutâneo, vai deixar só a pele completa para fazer um enxerto, dá para a gente entender que ali a gente tem todas as estruturas da pele, tá? Se você tem todas as estruturas da pele, inclusive, você vai ter os miofriboblastos. Esses miofriboblastos vão ser responsáveis por essa contração primária. O que que é contração primária? Quando você tira aquele enxerto, se ele tem alguns centímetros, se você deixar ele ali no soro até que você prepare a área receptora, ele vai diminuir de tamanho. Ele vai encolhendo, vamos dizer assim, tá? Quando vocês verem na prática uma retirada de enxerto, vocês vão entender isso. Daqui a pouco eu vou mostrar muitas fotos para vocês, tá? E tem menos contração secundária, porque aquela contração primária que as primeiras células fizeram, elas depois, a pele não tem justificativa, porque ela tem todos os seus componentes, ela não vai receber componentes da área doadora praticamente, em relação à celularidade. E aí, ele não vai ter uma contração secundária, ou seja, depois de anos, aquele enxerto, ele fica do mesmo tamanho que ele ficou naquela primeiro momento da contração, tá? Mas, em relação à espessura, ele é mais difícil de pegar, porque ele precisa ser nutrido, e isso a gente lembra vocês quando a gente fala da integração, tá? Ele é mais difícil de pegar. E ele fica com uma melhor estética. Então, voltando na aula anterior, no slide anterior, ele é usado para face, para mão, principalmente, gente, regiões estéticas ou regiões de dobra, em que você não vai ter, não vai poder ter uma contração muito grande ao longo do tempo. Se não aquele, se você faz, por exemplo, no braço ali, o paciente começa a ter uma contratura, né, uma contração muito grande secundária, ele vai ter depois dificuldades, né, de movimentação. Já a pele parcial, ela, por ser mais fina, ela pega com mais facilidade, tá? Mas, ela tem menos contração primária, ou seja, na hora que você tira, ela permanece praticamente daquele tamanho, igual um papel fininho, tá? E ela tem mais contração secundária. Por quê? Porque ela vai receber celularidade, né, da área receptora. Isso aí faz com que ela faça uma contração, uma cicatização maior. E, consequentemente, uma pior estética. Para vocês entenderem essa questão de pegar mais fácil, pegar mais difícil, deixa eu só voltar aqui. Eu lembro para vocês da integração. A integração, ela tem três fases, igual a cicatização. Primeira fase, é a fase de embebição. Então, é a fase que precisa que o enxerto fique em contato com a área receptora. Eu vou frisar isso para vocês daqui a pouco, de novo, porque ela se nutre por esse contato. depois ele entra em uma fase de inusculação, ou seja, os vasos da área receptora começam a entrar nos vasos da área do enxerto. Eu lembro aí para quem já viu o avatar, na hora que aquele avatar sobe em cima da ave e liga o rabo de cavalo no rabo, na conexão. Aquilo ali é uma inusculação. É isso que acontece com os vasos. Os vasos vão entrando mesmo nos outros até se ligarem. E a terceira fase é a neovascularização, ou seja, a vascularização vai se formando nesse tecido novo. Então, se você tem uma pele total mais espessa, ela é mais difícil de pegar. Por quê? Porque justamente aquela primeira fase de imbebição é prejudicada, porque tem uma pele mais espessa para ser nutrida. A segunda fase você tem mais área para ser inusculada e na terceira fase mais área ainda para o vaso migrar. tá? Então, assim, neovascularização. Então, você tem muita mais dificuldade. Já a pele parcial é mais fininha, é mais fácil. Tá? Os enxertos em malha, geralmente, eles podem ser tanto total quanto parcial. A ideia é fazer com que ele se expanda. Então, se você tem uma área insuficiente, doador insuficiente, a gente pode usar o enxerto em malha. Ao contrário, se você tem boas áreas, mas se a área ser coberta que é muito grande, você também vai precisar, né, de expandir essa pele. Tá? Quando o leito receptor é pouco vascularizado, acabei de falar para vocês, o leito receptor, ele nutre por imbebição nos primeiros dias, ali, o tecido. Então, se ele tiver pouca vascularização, você vai precisar ter áreas que não vão depender, né, de enxertia. quando você espera uma drenagem moderada, pelo mesmo motivo, você vai colocar o enxerto numa área receptora, aquela área ali tem muita secreção, né, aquela secreção vai ficar entre o enxerto e a área receptora e não vai fazer imbebição, não vai nutrir. Então, se você antecipa em traumas, por exemplo, que essa área vai ser uma área que vai ficar drenando, é melhor você fazer a malha para ter pontos de drenagem. Os enxertos de malha não são indicados para áreas em que se quer evitar a grande contração, por quê? Porque, na verdade, cada área daquela que fica vazadinha vai ter que fazer uma contração, vai ter que fazer uma cicatização secundária, segunda intenção, e aí pode ficar uma hipertrofia maior. Eu lembro para vocês, quando vocês passam na estrada aí, já viram aquelas pinhas vendendo, né, o pinhão, ele vem num saquinho que vinha, laranja, pode ter meia gente ver, limão, laranja nesse saquinho também, aquele saquinho é uma telinha, já viram? Aquela telinha ali, fica a tela e fica mais ou menos daquela forma, tá? Geralmente, a gente põe isso numa maquinazinha, essa máquina vai passar ali para fazer essa tela, vai fazer uns cortes programados e vai fazer a tela. Geralmente, a gente expande um para um e meio, ou seja, você tem um centímetro quadrado, dois centímetros quadrados, ele vai ficar com três centímetros quadrados, por exemplo, tá? Ou se você tem, desculpa, três não, dois centímetros quadrados e meio, mais ou menos, e de um para dois, você tem três centímetros quadrados, por exemplo, ele vai ficar com seis centímetros quadrados, tá? Então, a ideia é você expandir aquela pele ali. O enxerto em maio, então, ele tem como vantagem de cobrir uma área maior, contornar e se adaptar em locais irregulares, né? Então, você vai ter, por exemplo, regiões, né, de, de, mais profundas ou irregulares no corpo, tá? Tipo as costelas, por exemplo, vai ter, vai ser útil, drenas sangue exudadas facilmente, são áreas, né, geralmente de trauma que vão drenar, só, e, como vantagem, ele tem alguns pontos de reptilização. A ideia aqui, isso serve de vantagem como serve de desvantagem, tá, gente? Na vantagem, é porque você, muitas vezes, não tem pele suficiente, então, você vai deixar que aqueles pontos ali, eles se reptilizem. lembre-se, as células, elas migram da profundidade para a superficial e do bordo para dentro. Então, se você deixou alguns bordos, aqueles bordos ali estimulam, né, aquelas células a migrarem também e fecharem o tecido, tá? Como desvantagem, você deixa, igual falei, né, esses bordos aí, você deixa áreas para cicatrizar para a segunda intenção, que levam a contratura, então, a gente, é ideal a gente não fazer malha, por exemplo, em regiões de dobra, e a aparência inestética, por causa da contratura, tá? De uma cicatrização para a segunda intenção também. Enxertos compostos, enxertos compostos aqui para vocês lembrarem que eles existem. Então, enquanto o enxerto é transferência de tecido, esse aqui, o enxerto composto, é transferência de conjunto de tecido histologicamente diferentes, porém, interconectados anatomicamente. Então, eles têm que estar juntos, próximos, e a gente utiliza isso. Tá vendo? Exemplos aqui, ó, condrocutâneos, né, que tem cartilagem e pele para asa de nariz, para antiélice, para concha, tá, só o polo superior de orelha, retroauricular. Então, quando você vai reconstruir, por exemplo, uma orelha, você pode usar uma parte da outra, você já vai levar cartilagem e pele. Asa nasal, por exemplo, você precisa ter ali um arcabouço, sustentação, pode levar um pedaço da antiélice, com a pele e com a cartilagem. Condromucosas, por exemplo, ó, para nariz, falei para vocês, já falei? Já falei para vocês, quando a gente fala de anestesia, né, aqueles orifícios ali de septo nasal, eles podem ser cobertos, né, com, encher os compostos com domucosos. De pálpebra, quando se faz uma reconstrução de pálpebra, por exemplo, inferior, usa-se um retalho de mustardê, que é um retalho que vem da lateral da face, e vai rodar, né, em direção ao nariz. Só que aí na pálpebra você não tem suporte mais, né, você não tem o tarso, foi ressecado por um trauma ou por um tumor. E aí, a gente pode usar esse enxerto condromucoso, pode vir lá do nariz, por exemplo, né, para ficar ali com o arcabouço. E o septo nasal, que a gente usa com frequência. Dermatogordurosas, por exemplo, pele desepitelizada, que a gente chama, né, tecido, pode levar o tecido subcutâneo para substituição de parte mole. Isso é muito comum naquela cintura, síndrome de deformidade facial, gente, síndrome de homebag, síndrome de primeiros e segundos arcos branquiais, que você vai ter, muitas vezes, hipoplasia de uma região, né, zigomática e tudo, e aí você tem que preencher aquilo ali. Então, você leva o subcutâneo para preencher justamente. Hipoplasia mamária, né, área doadora, por exemplo, pode ser a parede abdominal, a região glútea, são regiões que têm um tecido subcutâneo mais espesso, geralmente, tá? É claro que a integração desse enxerto é muito parecida com a que eu falei com você daquelas três fases, mas existem diferenças. Osso, por exemplo, ele tem uma diferença. Se o outro, se o osso é mais cartilaginoso ou não, isso tudo faz diferença, tá? Ih, desculpa. Não sei o que houve aqui, aí o da apresentação. Alguma dúvida, até então, até eu achar aqui, ó. Não. Ah, achei. Não. Vou chegar lá. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Não tô conseguindo voltar pra aula de vocês o slide. Pra gente, tá aparecendo o slide, tá aparecendo você dando o zoom e tirando o zoom do slide. Isso, né? Pois é, porque pra mim aqui voltou pra pra apresentação. Deixa eu ver aqui se eu tirar aqui. Eu só consigo aqui dar o zoom. Chega nesse ponto aqui, eu não consigo mais. vamos lá, vocês estão vendo o slide, então? Sim. Então tá, eu vou passando daqui, vamos ver se a gente consegue. Beleza? Cultura de queratinócio, estão vendo? Sim. Aí eu vou tentando aqui. Ó, só consigo ampliar mesmo e diminuir. Quando chega no slide, eu não consigo mais. Vamos pôr aqui, 100%. Tá grande pra vocês ou tá pequenininho? Tá grande. Melhorou? Agora tá normal. Beleza. cultura de queratinócio nada mais é do que você tirar a pele quando o paciente chega no hospital e fazer uma cultura. Leva aqueles queratinócios para um banco de pele e ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai expandir aquela pele em várias, em vários, como é que chama? Em várias plaquinhas, vai fazer essa cultura e essa cultura faz com que você consiga transportar o paciente, enxertar no paciente mais pele do que ele tinha se aquela pele tá insuficiente, tá? A ideia básica é essa. Importante, vou mostrar algumas fotos para vocês, para que vocês encaminhem o paciente adequadamente, tá? Tô tentando achar enquanto isso aqui. É importante que vocês vejam a área doadora, porque o que que acontece? Muitas vezes a gente recebe o paciente e a área receptora, desculpa, ela não está boa. Olhem, por exemplo, esse paciente. Esse paciente tinha tido, feito injeções de insulina no braço, no subcutâneo, e tinham falado com ele que ele podia aproveitar as injeções. Ele fez uma infecção, depois fez uma flebite e a gente resolveu fazer um enxerto dele, tá? Esse aqui é um enxerto feito, essa aqui é a área doadora, isso aqui é uma particularidade da faca, tá? A faca, ela faz esses cortes assim, mais irregulares mesmo, tá? Quando você tem um bermátomo elétrico, aí a gente consegue fazer com a condição melhor. Tá? Vamos ver se eu tenho aqui o paciente. Ó, paciente no pós-operatório, já tardio, né, com a área cicatrizada e a área já enxertada no dia de tirar ponto, tá? Esse paciente no pós-tardio, com o enxertinho dele lá. Foi feita uma pele parcial, porque não era região de dobra, tá? E você vê que ela sofre uma certa contratura, tá? Olha essa área receptora, né? Tem uma granulação mais fina aqui, ela tem toda essa área aqui já, ó, de contração da ferida, mas essa área aqui, com granulação grosseira, com coágulos, com fibrina, não vai adiantar a gente fazer enxerto nessa área, gente. Isso aqui tem que ser debridado, nem que seja quimicamente, pode ser físico, mecânico, mas quimicamente, pelo menos, para que a gente consiga, né, fazer uma... uma... um enxerto nessa região, tá? Não tem a menor condição, tá? Não consigo mesmo. Vamos lá. Ó, essa área receptora já é uma área bem diferente daquela, tem uma contração também, né, mas tem uma granulação fina, tá vendo? Algumas áreas a gente nem precisa enxertar, mas pra cá, ó, já depois do tempo do paciente internado e tudo, a gente já consegue enxertar. Esse mesmo paciente numa outra região, uma granulação vinhosa, né, bem diferente daquela área doadora. Esse aqui, ó, um trauma, o ortopedista botou dois fios de quichene pra estabilizar a fratura aqui, mas olha essa região, ó, asfalto, né, o paciente foi atropelado, aqui a gente tinha vários tendões, né, esgarçados, você não sabia nem como juntar, a gente brinca, fala, tem que juntar leca e o crê, né, você tem que juntar outros que você não sabe, né, como podem funcionar, tá? Então, assim, a gente segue e vai fazer curativos até que ele fique, tá vendo, com uma granulação mais fina. Aqui, ó, o enxerto serviria pra cobrir muitas vezes o tendão, né, pra proteger os tendões dele e tudo, mas a gente pode fazer um enxerto aqui como um tratamento temporário, vai pegar nessa região e não vai pegar no tendão, mas pelo menos protege o tendão dele. Outro pezinho também, ó, de criança, mesma coisa, mas olha a área, tem pouquinha coisa de fibrina aqui, mas a área, a gente pode, com certeza, fazer, né, um enxerto já com uma área receptora bem melhor. Essa área receptora, ó, não tem muita fibrina, mas em compensação ela é muito ruim, tá vendo? Ela é pálida, você não tem impressão de que não tem vascularização aí que vai receber bem o enxerto. Muitas vezes você faz, mesmo assim, tem uma pega, vamos dizer, parcial, né, essa ferida já está bem menor, ele talvez já possa ter alta para fazer um curativo ambulatorial. Isso aqui é quando a gente tira, gente, no primeiro momento, aquela parte de cima da epiderme, bem fininha, ela muitas vezes descama, né, tá? E aí troca essa parte, mas a parte de baixo já pegou. Essa é aquela perninha que estava boa após o enxerto, para vocês terem uma ideia, né, teve uma perdinha aqui, ó, mas eu acho que nem foi feito o enxerto ali, né, esse paciente tinha tido trauma, né, você vê que o pé está caído, mas essa região ele fica internado muito tempo para cuidar disso, a gente resolve fazer um enxerto, né, aqui teve uma dobra, essa dobra do enxerto simplesmente, ela vai favorecer não ter pega, né, tá vendo a dobrinha aqui, ó, não tem pega e a outra parte vai pegar, tá? Vamos lá. O paciente fez gesso, o gesso foi em cima da ferida, a gente faz uma janela e faz uma enxertia, mesmo com uma área que não é tão boa assim, faz essa enxertia, ó, tem uns pontinhos ruins, mas o paciente não precisa mais ficar internado por isso, ele não precisa ficar nem pelo gesso, nem pela ferida, tá? Esse paciente é um paciente que eu sempre mostro para vocês para falar sobre trauma. O paciente é motorista de caminhão, tá? E o motorista de caminhão, ele foi simplesmente acidentado, quando ele se acidentou, ele teve essa avulsão aí. E aí a gente fica na dúvida, né, o que que vamos fazer com este paciente? O que que nós vamos fazer com essas regiões assim, ó, maceradas e tudo? Será que isso vai sobreviver se eu der ponto aqui, né? É quase na axila, vai ter uma limitação de movimentação se eu ficar esticando muito essa pele? O que que a gente pode optar por fazer? Tirar essa pele e dar ponto, mas vai ficar tenso, né? Você vê que isso aqui, ó, é a vacinação de BCG dele, né? Isso é bem na frente do braço. E aqui você não tem muita noção de nutrição, você vê que não está muito sangrante. A próxima a gente rebaixa, tá vendo? lá pra cima, você não está muito sangrante, né? Então, você não tem... Deixa eu diminuir aqui, não, só aumenta, diminui. Você vê que não tem sangramento aqui, você tem trauma, tem um hematoma na musculatura, mas músculo é muito bom pra enxerto. Então, a gente pensa, então vamos desengordurar tudo isso e vamos usar essa pele como enxerto. É uma pele total, lembra que eu falei pra vocês, ela tem mais contração no primeiro momento, mas a longo prazo ela não vai ter menos contração, a contração secundária. Então, como é perto da axila, não vai dar limitação pra ele. A gente aproxima onde dá, ó, e faz o enxerto. Isso aqui é porque a gente não tem condição de fazer a malha, a gente não tem o aparelhagem, a gente faz uns cortes programados, mesmo porque, eu falei com vocês lá atrás, no trauma, uma drenagem esperada, às vezes infecciosa, às vezes não, só mesmo por trauma, e aí a gente vai esperar com que isso aqui drene, tá certo? Esse paciente no pós, vê que ele tem uma contração, tem uma movimentação boa, depois de seis meses ele voltou, melhor ainda, né, já tá bem próximo da cor da pele dele, ele queria que eu desse um atestado pra ele aposentar. Falou que não dava pra movimentar o braço pra dirigir. Eu pedi pra ele se encaminhar pro INSS, porque quem faz, né, esses abonos é o INSS, não é a gente, né, é só o médico perita que vai ver se ele tem condição, se ele não tem. Esse paciente tomou um tiro de cartucheira, cartucheira é aquele, aquela munição que quando você dá um tiro, ela espalha o chumbinho, né, ela vai fazendo um halo, tá, com o chumbinho, e aí eles acertaram ele aqui no braço, você vê que é perto da fossa cubital, né, tem uma região profunda, é uma região grosseira, mas quando a gente pegou o caso, o paciente já tinha muito tempo de internação, então a ideia era fazer um enxerto pra que ele pudesse ter alta o mais rápido possível. E o enxerto, gente, ele abrevia muito a cicatização, porque quando você põe celularidade ali em cima, elas mandam comando pra região profunda da pele e a pele para de tentar granular e escatrizar, tá, então o enxerto também serve pra isso. É fixado aqui porque é braço, né, ele vai movimentar quase em região da dobra, foi feito até um triangulozinho aqui, tá vendo, pra ver se a gente aproveitava um pouco a dobra dele. No pós-operatório imediato, de cima pegou completamente, esse aqui teve uma pequena perda, vamos dizer, uns 90% de perda, tá, você vê que aqueles cortezinhos pequenos, né, eles ficam aparentes, mas depois praticamente não dá pra ver, isso aqui é a prova concreta de que a gente leva todas as estruturas da pele, ó, começando a ser pelo, isso aqui, gente, não tem pelo, né, aqui não tem mais folículo piloso, esse folículo piloso foi da pele da perna que a gente levou pra lá, tá vendo, pele total foi feito, principalmente porque a gente ia fazer em dobra, né, a gente não queria uma contração secundária, você vê que ela é bem expandida, né, ela não contrai secundariamente, aquela região de dobra com um triangulozinho aqui, ó, bonitinho, adaptando na profundidade, esse é o mesmo paciente com uma lesão na mão, foi feito, né, um restinho de pele que sobrou, foi feito, porque ela perdia aqui, isso é descamação que é normal da epiderme, né, da região palmar vai plantar, vai ser ver que tem menos contração secundária, né, a ideia é essa, senão ele ia ficar com a limitação do polegar, ó, depois quanto mais tempo vai passando, se ele fizer fisioterapia, melhor fica, tá, nem dá pra plantar, na verdade aqui ele podia fazer curativo, mas como tinha um pouquinho de pele, ia fazer outro enxerto, a gente aproveitou. Uma boa indicação é isso aqui, ó, CBC, recidivado, só que com hiperemia, tá vendo, muito grande, então quando a gente vai ressecar a margem, ó, você desenha toda aquela margem imperemiada e você tem que tirar, não dá pra fechar primário, lembra daquela escada que eu falei com vocês? Não dá pra fechar primário, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa programar o enxerto, geralmente aqui a gente vai tirar a pele da região suprapalicular, retroalicular, que é a região mais próxima da cor, né, da região aqui, então, ó, depois de retirado todo aquele tecido, né, tem aqui uns pontinhos da eletrocoagulação, é feito o enxerto e esse aqui são os fios deixados, tá vendo, a gente aproximou onde dá, fez uns costes programados e esse fio é deixado pra fazer o curativo de brown, que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, o curativo de brown ele é acolchoado pra que ele force um pouquinho o tecido em direção à região receptora, tá? Aí o paciente no pós-operatório, né, bem melhor do que se tivesse tentado fazer uns retalhos repuxado todo o canto de olho dele. Essa é uma paciente que sofreu trauma, na emergência foi pegado aquele retalho dela, igual aquele paciente do braço que eu mostrei pra vocês, só que o que que foi feito? Foi suturado, foi lavado, foi suturado e depois de 72 horas o que que ela apresentou? Necrose de uns 90%, só ficou um restinho aqui, né, de uns 90% do retalho, ou seja, ele não tinha irrigação. Esse vaso que nutriu isso aqui, ó, ele parava aqui e aí o que que tem que ser feito? Debridamento de toda essa região, né, depois de um tempo de debridamento, né, tem uma exposição de tendão aqui, depois de um tempo de debridamento ela começa a granular e depois de granulada a gente faz uma enxertia e ó, a enxertia feita, aquele retalhinho de baixo, a enxertia feita aqui, deixa eu ver se tem pós dela, pós-operatório, pós-operatório com uma pequena perda aqui em cima que cicatrizou por segunda intenção, ferida fechada. Vocês viram que os enxertos eles não são muito estéticos, né, vai depender muito da região, da espessura, mas ele tem que ser justificado, tá, pro paciente, ó, você vai ter alta mais cedo, vai fechar a ferida mais cedo, com menor chance de formação de biofilme, por aí vai, tá, então tem que justificar a técnica mesmo porque vocês viram naquele menino do braço, você tira essa pele de algum outro lugar, então você vai levar a uma lesão, tá, numa região pra curar a outra, tá, é claro que a região que você tirou, como é programada, ela cicatriza com mais facilidade, mas com cicatrizes, tá, eu lembro, cito, na FEMIG mesmo, aí em Barracena, eu peguei paciente que já tinha feito vinte e tantos enxertos numa ferida numa variz de perna, uma úlcera varicosa, desculpa, né, não tem gente, área receptora, não adianta fazer enxerto, não adianta, não vai fechar, tá, depois de ferida crônica com biofilme, então, aí que não fecha mesmo, então, muitas vezes, se faz até um curativo, o enxerto como curativo biológico, mas o paciente tem que saber que não vai funcionar, tá, ó, área doadora, no dia imediato e no pós de um mês, mais ou menos, tá, cicatrizado, segunda intenção. A gente é muito chamado para ajudar a ortopedia, ó, fixador externo, paciente ali com aquela exposição, já tem alguma contratura, eles cansam de cuidar da ferida, eles chamam a gente para fazer. Aqui, por exemplo, gente, a gente não precisa fixar o enxerto, por quê? O cara está com um fixador aqui, você vai enrolar isso aqui com a faixa, ele não vai mexer nem a porrete, você tem três pontos de fixação aqui, ó, quatro, na verdade, que não vão deixar ele movimentar, mas nem a pau, você pode levantar ele pelo fixador, tá, então, você não precisa suturar, a gente só vai suturar para garantir aquela primeira fase de embebição. Aí, ó, o paciente no pós-operatório, com isso resolvido, pode ir embora com o fixador, voltar três meses depois para tirar. O paciente tinha feito uma escoriação, né, um fixo escoria ativo, em cima da tatuagem, ralou na queda de moto, foi feito o enxerto, foi, aí depois ele completa a tatuagem novamente, tá. O paciente, paciente de queimadura, né, paciente com área receptora muito grande, nas duas pernas, dando uma ação grosseira já de muito tempo, a gente opta por fazer um curativo biológico, né, e aí a gente tira, tá vendo, várias tiras, né, da perna na parte de cima, para fazer esse enxerto. A gente vai raspar um pouco essa granulação, né, para ela ficar assim, ó, mais vermelhinha, e vai ser feito, tá vendo, as regiões de dobra, né, posterior, fossa poplite, isso aqui é a retirada da pele, né, só vai ser tirada em tiras, aqui tá bem mais irregular, né, mas ainda tá um pouquinho, se fosse dermato, isso aqui, ó, ficaria aqui retinho, igual esse lado aqui, tá. Essas tiras são tiradas, no finalzinho ali, com a tesoura, e a gente faz esse curativo de curativo, ó, lembra do curativo de queimado, que a gente faz em várias espessuras, aqui a mesma coisa, se você não tiver curativos mais caros, né, gases antiaderentes e tal, que é o mais comum, a gente faz curativos assim, e esse curativo, ele tá aqui 15 do 9, por exemplo, porque ele é feito no dia 8, tá vendo? 8 do 9, e ele vai ficar uma semana fechado. Tem alguns serviços que fazem enxerto, em que 48 horas eles vão abrir, vão dar uma olhadinha, pra ver se aquela imbebição tá garantida, na primeira fase, mas eu não recomendo, eu recomendo deixar fechado todas as duas áreas, tanto a receptora, quanto a área doadora, desse jeito, faz um curativo com pulmada, põe uma gase acolchoada, gase por cima com algodão, e faz o curativo por cima, e põe carinho, bacina, pra não mexer, pra ninguém fazer esse curativo, tá? Depois de uma semana, a gente vai tirar cuidadosamente, e o que a gente vê geralmente, são essas coisas assim, algumas bolinhas, algumas vezes, aqui foi sobreposto, ele deve ter movimentado, mas uma boa pega. Aí aqui agora, a gente segue fazendo curativo, com gás não aderente, ou com pulmada, pra não grudar isso aqui, e você não arrancar esse tecido, tá? Olha lá, não tinha pele suficiente, a gente usa, como se fosse selo, estampilha quer dizer selo, tá gente? A gente usa por quê? Porque a cicatização, ela se faz do bordo pra lá, do bordo do enxerto pra cá, e da profundidade pra cima. Isso aqui, vai ajudando o paciente, a se fechar, tá? Esse é o curativo de Brown. Então, quando você tem, um enxerto, que precisa pegar, numa certa profundidade, por exemplo, igual aqui era um caso, você faz aqui, deixa os fios, geralmente nos pontos cardinais, pelo menos norte, sul, leste, oeste, e depois você vai, com uma gás aqui embebida, ou vasilina, ou pulmada, pra não aderir também no enxerto, você vai fazer uma suave compressão, você amarra esses fios por cima, e ele vai ficar ali, levemente, fazendo uma pressãozinha no enxerto. Esse aqui, você pode tirar com 72 horas, pode tirar até com uma semana, tá? Quando você for abrir os outros curativos. A ideia é fazer com que ele fique na área receptora, bem acopladinho, tá certo? Quando a gente fala de enxertos, não pode deixar de falar das complicações. São considerados erros técnicos, os hematomas, as infecções, os seromas, e a movimentação do enxerto. Por que que são erros técnicos? Se vai ter movimentação, e você prever que aquele enxerto vai sair do contato ali, você tem que fixar, tá? Ou imobilizar. Criança, por exemplo, é muito comum a gente imobilizar o membro, contágio agressado, né? Seroma e hematoma, você tem que prever. Se for ter um dos dois, você vai ter que usar aqueles cortes programados, ou malha. E infecção também. Lembra quando eu falei de infecção? Existem algumas condições em que até feridas limpas, você pode fazer. Antibiótico profilático, ou tratamento, se você preferir, for mais medroso. Por quê? O benefício é muito maior. Você está lesando uma outra região, tirando o pére, tentando um enxerto para fechar uma ferida, muitas vezes crônica, difícil de fechamento. Então, se você deixar infeccionar, pode acontecer, gente. Mas se você deixar, né? Você foi aí, vamos dizer, negligente em relação à antibiótico terapia. Tá? São considerados. Não quer dizer que são erros crassos, tem que ser punido por causa disso, não. É porque a gente tem que lembrar disso antes. Já as epidemóides e as necrosis são possíveis. A gente algumas vezes prevê, outras vezes não. As cicatrizes hipertróficas e esqueloides também são possíveis. Já tive a oportunidade de tirar enxerto, por exemplo, das duas coxas de uma criança. De um lado ela fez esqueloide, de onde tirou, no outro ela não fez. Às vezes isso acontece na área receptora. Tá? Vai depender muito dos fibroblastos que estão naquela área, da pele da pessoa, da pendência dela ou não. hipertrofia em relação à cicatrização de segunda intenção. Quanto mais áreas ficar, maior é a chance. Cisto sebáceo. Muitas vezes você elevou aquela estrutura toda da pele. Você pode eventualmente ter. É mais incomum, tá? Mas pode ter. E as discromias. As discromias nem sempre são complicações. Algumas vezes a gente usa o efeito colateral de algumas coisas, né? De alguns remédios, por exemplo. Você usa um antihistamínico e aquele antihistamínico, o remédio para alergia, vai te dar um pouco de sono. Sonolência, prostratégia. É bom. Por quê? Porque às vezes o prurido é tão intenso que a pessoa está um pouquinho sedada. É bom para ela. Ela não vai sentir muito aquele prurido. A discromia é a mesma coisa. Se você tiver uma hipocromia, geralmente vai ser ruim. Mas se você tiver uma hipercromia, também vai ser ruim. O que você pode usar? Quando é que você pode usar? Exemplo clássico disso. Quando você vai reconstruir um mamilo, a areola mamilar é um pouco mais escura do que a pele ao redor da mama. E aí, você precisa fazer aquela reconstrução, você vai usar uma pele que tende a fazer essa hipercromia, que é a pele da região inguinal. Então, a maioria dos mamilos são reconstruídos com pele, por exemplo, de enxertia, são reconstruídos com pele inguinal, porque ela vai ficar um pouco mais escurecida. Então, nem sempre é uma complicação. É uma coisa que a gente está pretendendo ter. Isso aqui é só para exemplificar. Foi uma cirurgia, não foi um enxerto, mas isso é um céreo hematoma. Por que eu sei que é um céreo hematoma? Porque ele sai líquido, tá, gente? O hematoma, nos primeiros dias, cinco a sete dias, ele é espesso. Eles são aqueles quadros. Depois ele começa a liquefazer, mas ele não sai líquido assim. Quando sai líquido assim, a gente aspira, comprime a ferida. Se não tem como aspirar, você vai tirar um pontinho e drenar. Comprime a ferida. Nas próximas vezes que aspirar, isso aqui já vai sair mais clarinho. Eu recomendo que se aspire uma vez por semana, não se aspire todo dia, porque senão você vai estimular. Isso aqui vai sair um pouco mais claro, que é o seroma. Depois, quando tiver muito pouco quantidade, você nem precisa aspirar mais, porque o organismo reabsorve. Isso aqui é um exemplo de epidermólise, um tumor aqui, antero pré-auricular, se fez um retalho lá atrás, e esse retalho foi rodado para cá, só que teve um epidermólise, está vendo? Provavelmente o vaso que está nutrindo aqui não chegou lá na ponta. É só debridar, limpar e esperar se catizar para a segunda intenção. É uma pena, não estou conseguindo deixar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Se eu sair, é capaz de dar problema. Vamos lá. Então, gente, a gente falou de enxerto. Alguma dúvida de enxerto? Depois, quando vocês estudarem, se tiver dúvidas, me encaminhem, tá? Não espero eu chegar na prova, não, tá? Se tiver alguma incompatibilidade com o Sanarflix, me perguntem. Vamos lá. A gente falou de enxerto. Então, enxerto é retirado de tecido de uma região e levado para outra. Os retalhos também são a mesma coisa. Segmento de tecido vivo, que é parcialmente separado do organismo ao qual está conectado e do qual ele continua recebendo os elementos essenciais que a gente chama de pedículo base. Então, a diferença do retalho para o enxerto é que no enxerto você não tem mais ligação entre a área doadora e a área receptora. E o retalho você tem essa ligação que a gente chama de pedículo base. A única diferença é que no retalho microcirúrgico, que é aquele que eu falei lá atrás com vocês, na ponta da escada, lá no ápice da escada, com o retalho livre, você vai levar esse retalho a uma distância e vai ligar o vaso. Então, o pedículo, ele existe. Por isso que ele chama retalho. Mas esse pedículo, ele não está ligado à área doadora. Ele está à distância ligado num vaso. Mas ele é pedículo. Por isso que chama retalho. Tá certo? Então, vamos seguir com os retalhos. Lembrar para vocês a fisiologia dos retalhos. A gente tem uma macrocirculação. Geralmente tem um vaso fonte. Esse vaso fonte costuma dar uma perfurante cutânea direta e uma perfurante muscular. Ou seja, um vaso que passa pelo músculo e depois vai para a pele. Ou ainda, um perfurante séptico cutâneo que passa na fáscia, entre o músculo e vai chegar lá na pele. Tá certo? Então, quando a gente faz retalhos de pele, a gente tem que basear nesses vasos. Que nem sempre a gente sabe o nome, né, gente? Porque isso aqui, ó, são vasos muito pequenos. Esses aqui, às vezes, são vasos pequenos. Tá? Então, a gente nem sempre sabe o nome. Daí, a gente fala da utilização desses retalhos. Geralmente, eles são usados para transferências mecânicas, por exemplo. Você pode utilizar uma musculatura para exercer ainda movimentação. Tá? Você pode usar esse retalho para ocupar um lugar, por exemplo, mais profundo. Eu falei lá atrás, que a gente pode usar enxerto com gordura, por exemplo, e pele. Mas você pode levar músculo. Outra situação, por exemplo, muito comum, é você ter uma ferida ou infectada e você precisa levar sangue com antibiótico para aquela região. E, às vezes, localmente, já não está funcionando. Então, você leva músculo. O músculo é bem irrigado. E aí, você está levando ali uma condição melhor para tratamento daquele quadro. Algumas vezes, para cobertura de estruturas nobres, você leva músculo, por exemplo. Exemplo típico. Escaras, úlceras de pressão, que a gente chama hoje de LPT, lesões por pressão. Nem sempre é uma úlcera. Úlcera é o último grau. Então, você tem lesão, por exemplo, essa lesão ulcerada, que foi debridada, que não tem como o paciente cicatrizar, muitas vezes, você vai rodar um músculo para aquela região para dar suporte, para dar espessura. Tá certo? A autonomização, nada mais é do que você descolar aquele retalho ali, e você fazer a incisão como se fosse rodar o retalho, mas deixa o retalho na mesma situação. Qual que é a ideia? A ideia é você fazer uma simpatectomia dos vasos menores e essa simpatectomia leva à abertura das anastomoses arteriovenosas, que você lembra? Na derme tem essas anastomoses e aí você vai favorecer com que aquele retalho possa ser feito de uma extensão maior porque ele está mais irrigado, apesar de você ter cortado um dos lados, por exemplo, com um dos vasos, mas os outros vão tentar recuperar aquela situação ali. Então, a autonomização serve para isso. Você marca o paciente, por exemplo, uma semana antes, faz a incisão, deixa na posição até a estrutura e depois, uma semana, 15 dias depois, você vai e tira aquele retalho e faz nova incisão para você poder fazer a localização. A ideia é fazer com que o retalho suporte melhor. Ele pode ser classificado quanto à composição, quanto à localização, e isso é mais fácil de recuperar. Importante a gente entender que o mais conhecido é a gente falar quanto à classificação, quanto à irrigação. Eles podem ser randômicos ao acaso, ou seja, você pega, igual eu falei para você, um vaso qualquer ali, 99% das vezes que a gente faz lá no ambulatório, por exemplo, que nas cirurgias são retalhos randomizados, eles são randômicos, você não sabe qual vaso você está baseando, você está baseando só naquele plexo ali subdérmico, mas eles podem ser ainda arteriais. Você baseia especificamente num vaso e eles podem ser peninsulares, em ilha, ou microvasculares. Isso é uma península, lembra da península, um pedaço de terra circulado de água por três lados. Península ibérica é mais comum aí com a Espanha, Portugal. Em ilha, você vai dissecar o vaso, está vendo? Você vê o vaso especificamente, a gente tem que tomar muito cuidado, não há, geralmente, necessidade de fazer isso, ou os microvasculares. Peguei, você esqueletiza o vaso que a gente chama, liga aqui, pega essa pontinha do vaso e vai conectar em qualquer região que você queira que vá receber esse retalho livre. Quanto à obtenção, é uma classificação que é muito difundida, por causa dos desenhos e tudo. Falar para vocês, a gente classifica em retalho de avanço, retalho de rotação semicircular, retalho de transposição ou retalho de interpolação. Qual é qual? Retalho simples de avanço é o que a gente faz na angulatória. Você faz aquela incisão em elipse, descola para os dois lados e aproxima, por exemplo, o bordo. Esse é um retalho em avanço. Outro retalho em avanço é o famoso VY. Deixa eu ver se eu tenho. Retalho em avanço simples. Esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Retalho de avanço simples. Você fez uma incisão lá em cima e avança lá. Corta um triângulozinho só para adaptar melhor. Retalho em VY. Corta-se em V, traciona para cá, aí a pele vai lá e você começa a fechar em Y. Ou seja, você aproxima primeiro essa região aqui, liberando essa pele. dá para entender que geralmente você quer alongar a cicatriz. É muito comum a utilização no canto do olho, no canto da boca, por exemplo, quando você tem aquelas cicatrizes que prendem ali. Retalhos de rotação. Esse é o retalho típico que você acha em livro de cirurgia, geral. Você tem ali a ressecção do defeito e você faz uma rotação, um retalho de rotação. Gente, papel é simples, desenho, não sobra nem o morelinho aqui, nem o morelinho aqui. Isso aqui vai ficar um pouquinho altinho, vai ficar um pouquinho altinho. Naquele retalho anterior, a gente viu que a gente tira um triângulo assim, chama de triângulo de burro, que muitas vezes você vai ter que fazer nessas regiões aqui para adaptar. Mas o desenho é assim. Outro, de transposição simples. Você vai ter uma estrutura nobre aqui, por exemplo, você vai rodar essa pele para lá e enxerta aqui ou faz curativo nessa região. Vamos dizer que aqui não tenha músculo e aqui tenha. Então, aqui não vai pegar bem o enxerto, você cobre ela com a pele, com o retalho e vai enxertar a outra região. É uma solução. Retalho de transposição, bilobado. Você tem uma lesão aqui que precisa ser tirada, mas quem já começou o ambulatório sabe. Essa lesão, geralmente, ela fica contra a linha de força, ela nunca é na posição certinha. E aí, a linha de força é aqui, nessa posição. Então, o que você precisa fazer? Jogar a cicatriz nessa posição. Então, você desenha o primeiro retalho ali, que é basicamente aquele de rotação também. A gente chama de transposição porque ele não é rodado, tem uma partezinha aqui no meio. E você faz outro retalho na linha de força. O que acontece? Esse retalho vem para o lugar do P, esse retalho P vem para o lugar da lesão. Então, você fez uma transposição, sendo que essa linha de força aqui não vai ter linha de força porque você vai ter pele ocluindo o espaço que você fez. Esse retalho, gente, ele pode ser bi, tri, quadre, quinto, tanto faz, depende do que você precisa. Agora, muitas vezes é melhor você rodar um bi para cá e um bi para cá do que fazer quatro ou cinco. Certo? Você vai gerar mais deformidades e cicatrizes. mas muitas vezes isso aqui favorece a gente ter menos cicatrização, apesar de mais cortes. Eu vou mostrar depois foto para vocês disso. Zetaplastia é o de transposição de hipóxidos mais conhecido, né? A finalidade é alongar as cicatrizes, tá? Quebra das cicatrizes e alojar a cicatriz em meia de tensão. Então, se você tem, gente, uma cicatriz que está nessa posição aqui, horizontal, se você fizer um Z assim, desculpa, ela está aqui na posição, está vendo a cicatriz aqui, para vocês verem? Na vertical. Você vai fazer um Z assim, incisando nela e vai modificar isso, vem para cima e esse retalho vem para baixo, que é o que está aqui, ele vai para cima e o retalho vem para baixo. O que acontece? Esta cicatriz que era vertical, ela passa a ser horizontal. Ela passa a ser horizontal. então, você tinha um retalho A aqui, que vem para cima e o retalho B, que era de cima, que vem para baixo. Então, a cicatriz que era vertical, ela passa a ser horizontal. Além disso, a gente alongou a cicatriz, a gente quebrou a cicatriz no meio, tem uma pontinha lá, uma pontinha aqui e a gente alojou muitas vezes a cicatriz na linha de tensão que era ao contrário do que foi uma ferida, por exemplo, traumática. O W plastia nada mais é do que vários Zs. Ela só é W porque a finalização aqui precisa ser em triângulo para finalizar. Mas, se você tem uma cicatriz muito longa e grande e ela começa a contraturar, é melhor você fazer isso aqui, porque essa cicatriz por incrível que possa parecer, ela vai ficar melhor do que uma cicatriz linear cumprida, contraída. Nada mais são do que vários Zs, e no final terminando o triângulo. Esse é o retalho de Lindbergh, que a gente chama hoje de retalho rhomboide, para não coitar do Lindbergh, para tirar o crédito dele, mas nada mais é do que um retalho em rhomboide, que é quase um losângulo. Ah, desculpa, esqueci de comentar que é importante. O melhor ângulo que mais alonga a cicatriz e mais fácil a execução da zetaplastia é um ângulo de 60 graus, mas você pode fazer de 30, você pode fazer de 45, de 90, mas de 90, por exemplo, é um ângulo reto, é muito difícil. O melhor é o de 60. Na nossa elipse, por exemplo, a ressecção é um ângulo de 30, aqui é um ângulo de 60 graus, tá? E aqui, gente, a gente tem ângulo de 60 mais ângulo de 120. Lembra que a soma aqui dentro, quem é bom em geometria aí, tem 120, o oposto também é 120, dá 240, com mais 120 dá 360. Então, todos os ângulos internos do rhomboide dão 360 graus. E aqui, a gente vai manter, né? Se aqui você tem uma linha, ó, no meio de um ângulo de 120, você tem 60 aqui, e aqui você vai ter tchan, 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 tchan. Passam os cálculos. A importância, gente, é você cobrir esse defeito, tá? E, por incrível que pareça, essa cicatriz geralmente fica boa, tá? Vamos lá, então, o D' vai juntar lá com o B, aqui, ó, o E' vai juntar com o A, aqui, o C vai ficar aqui mesmo, né, porque essa pele vai subir, agora, o F tem que juntar com o D. Então, ele tem que ser programado para que essa região se aproxime de lá. Às vezes, isso aqui, você está numa região que não aproxima, mas esta dimensão você consegue aproximar, certo? Mesmo porque, obviamente, você vai descolar aqui, vai descolar aqui para aproximar lá, tá? É um bom método. Antes de mostrar as fotos para vocês, eu vou falar um pouquinho dos retalhos facocutâneos, tá? Existe uma classificação, mas não é a mais cobrada, a mais cobrada é dos retalhos musculares que eu vou falar daqui a pouco. Os retalhos facocutâneos tem duas classificações, o que confunde muito porque a classificação de músculo mais usada também é de Max e Nahai, aqui a mais usada é de Conat e Mambeste de acordo com padrão de vascularização. Vocês vão ter nos livros vistuais de vocês aí, não precisa ficar decorando isso, mas tem tipo A, B, C de acordo com a vascularização, tá vendo? Aqui tem vários vasos, aqui tem um vaso predominante, aqui você vai pegar o vaso da fáscia, né? Aqui você vai pegar um vaso maior, mais calibroso, aqui é um enxerto composto em que você eleva a fáscia, mas você eleva o músculo, eleva o osso também, aqui eu falei pra vocês, transferências dinâmicas às vezes, tá? Então você vai utilizar de acordo com a necessidade. Essa classificação aqui que é bom que vocês aprendam. É claro que precisa de um certo conhecimento anatômico, né? Porque Márcia e Narrai basearam a classificação muscular dele, de 1972, dos retalhos musculares, nos vasos, na vascularização. Então nós vamos ter retalhos tipo 1, quando você tem apenas um pedículo vascular, e aí você tem que lembrar do músculo, gente. Músculo reto semural, o que irriga ele é o ramo transverso e descendente da artéria circunflexa lateral da coxa, tá? Retalhos tipo 2, são a maior parte dos retalhos. Então se vocês tiverem que chutar numa prova de marcar X, chuta tipo 2, tá? Tem um pedículo vascular dominante e alguns pedículos menores. Exemplo típico, grácio. Tipo 3, dois pedículos dominantes. Então um pedículo vascular, um pedículo vascular dominante e pedículos menores, dois pedículos dominantes, glúteo máximo, por exemplo, com a artéria glútea superior e que é ramo da glútea inferior e da alíaca, tá? Então você vai ter aqueles dois vasos. O que você faz, por exemplo, para autonomizar esse retalho? Você pode incisar ligando uma dessas duas artérias e deixando a outra. Depois fazer o retalho baseado na que você deixou, naquela história da autonomização lá atrás, tá? Tipo 4, múltiplos pedículos, exemplo típico é o tibial anterior, tem ramos segmentares da artéria tibial superficial, ou sartória, com ramos segmentares da artéria femoral superficial. E o tipo 5, um pedículo dominante e vários pedículos segmentares. Peitoral maior é o maior exemplo. Então, aqui estão os retalhos, ó. Tá vendo? Artéria circunflexa, vai dar um retalho aqui, ó, com um pedículo dominante, solear lá com vários, né, um pedículo dominante e alguns outros. Peitoral aqui, com vários pedículos. dorsal, com um dominante, vários, menores. Tá? Então, de acordo com a região, gente, tem que se estudar o músculo que você vai basear para saber qual é, né, o retalho e classificá-lo, tá? Já que é um retalho muscular. Existem outros, como eu falei com vocês, os retalhos osteomiocutâneos, tá? Então, eu mostrei para vocês ali na classificação do Lambert, o último caso é um retalho osteomiocutâneo também, para perdas, por exemplo, de membro superior, membro inferior. É muito comum, por exemplo, aqui, ó, retalho de externo cleidomastóide com a clavícula. E aí, você leva um pedaço da clavícula, né, para fazer a reconstrução. Grande peitoral com externo ou costela, tá? Você pode levar um pedaço. É, trapézio com escápula ou acrônio, escapular, acrônio ali da clavícula, você pode levar esse pedaço de músculo para dar cabouço, tá? Claro, são mais complexos, mais difíceis, tá? E as complicações de retalho? A pior complicação é a insuficiência vascular, né? Falei para vocês que eu diferenciar esse retalho do enxerto é a presença de um pedículo, o que acontece se eu dobrar essa base ou torcer? Não vai chegar, né, sangue naquele retalho e ele vai morrer. Infecções podem acontecer também, tá? Hematomas, você tá lidando com o músculo, né, tá secando o músculo, então é bem possível acontecer, tem que tomar bastante cuidado. E curativo compressivo. Isso tudo aqui, gente, leva à insuficiência vascular. Se você comprimir demais um retalho com curativo, ele pode sofrer. A epidermólise é comum, dependendo do vaso ou dos vasos que você vai basear, ele pode não ser extenso bastante para aquele retalho do tamanho que você fez, e aí, obviamente, você tem que programar bem a cirurgia, tá? Quanto melhor você programar, menor a chance de termóris, mas pode acontecer. Necrose parcial ou total, aquele vaso por algum motivo pode sofrer uma trombose localizada e levar à necrose. E a descência de sutura como qualquer procedimento cirúrgico, tá? Alguns exemplos para vocês. Lembra o retalho de rotação? Aqui é um deles, ó. O paciente com uma lesão tumoral, precisava fazer uma restricção, fechar a primária, ele tinha uma pele muito lisinha, e a gente resolveu fazer essa rotação aqui. Esse retalho foi rodado. Viram que eu falei com vocês? Tivemos que fazer uma incisãozinha aqui para, né, relaxar essa dobra aqui, tá? Mas fecha-se, tá? Esse caso é um caso de uma criança que colocou a mão no bueiro para pegar um brinquedo que tinha caído e quando ele trouxe a mão de volta, né, o bueiro, a parte de dentro não era lisinha e fez uma lesão por avulsão da ponta digital. A abordagem de mão, gente, ela vai dizer muito a respeito do paciente, tá? Do que a gente tem e tal. Esse paciente, por exemplo, se ele tivesse trazido pedacinho daqui, a gente talvez tivesse tentado fazer um curativo com aquele pedacinho, né? Se aquele pedaço pegasse alguma coisa, era vantagem para ele, mas ele tinha exposição óssea, então tinha que cobrir isso de alguma forma. O que a gente programou foi um retalho em Vy, tá vendo aqui? o Y pequenininho, ou seja, a gente incisou aqui, ó, nesta falange, um V, e essa parte foi lá para cima para cobrir. Ela fica ligada, né, o pedículo dela é na parte subcutânea e ela sobe para cobrir a região, A gente dá os pontinhos lá. Esse aqui foi fechado primário. Aqui o Y foi pequeno porque, né, deslocou bem, tá? Mas é da falange, né, distal, proximal dele. pós-operatório imediato, como alguma epidermólisezinha, pós-operatório tardio, começou a aparecer uma pontinha de unha ali, né, a gente não deve ter tirado, né, deve ter deixado e tudo, a gente tem que depois programar, retirar. Se for ouço, a mesma coisa, fazer um debridamento, né, rastrofacioso. Mas você vê, ó, que aqui para frente é a falange distal dele, a gente preservou um pedaço. Uma criança pequena, né, de sete anos, seis, sete anos. Então, assim, a gente não sabe o que ele vai fazer da vida, qual a importância desse dedo. É claro que este, né, é mais importante com esse aqui, mas esse também pode ser importante para alguma coisa. Se ele for com um instrumento, por exemplo, né, ele vai precisar. A gente perdeu o contato, ele sumiu, não voltou para resolver essa partezinha aqui. Mas, ó, tá vendo? Tem uma pontinha aqui que pode ser o osso ou cartilagem. Você vê que depois de um tempo quase não dá para ver, né? Esse paciente tinha um CDC, provavelmente, telenogectasias nessa região. Podia tirar primário com uma elipse? Podia. Mas tinha um pouquinho de sobra de pele, a gente resolveu fazer a mesma coisa, um VY, tá? Que sobe lá, a gente fecha em Y. A diferença do desenho, gente, é que o V lá, a gente corta aqui em cima, né? Porque, na verdade, quando a gente cortou aqui a lesão, essa pele aqui já vai estar cortada, né? Então, vocês não vão ver aquele V clássico, tá? Só descolamento. Mas se fosse feito um Vzinho aqui, ó, para abrir a riva palpebral dele, a gente puxava ele para cá, né? E estruturava em Y, tá? Esse a gente chama de VY glabelar, tá? Então, você tem um tumor na ponta nasal, que se você tirar, não vai dar para fechar. Você pode pensar em fazer um enxerto, mas o enxerto, esteticamente, vocês viram que não é lá muito bom. Aí a gente programa um VY glabelar. A gente faz um V lá em cima, né? E vai rodar esse retalho todo aqui para baixo, fechando essa região. Mas de perto, tá vendo como é feito? É rodado lá para baixo para cobrir o nariz. A ideia é deixar cicatrizes, né? E repuxar dos menores. Você tem uma ideia? Outra paciente com a pele bem clarinha, foi feito, né? Um VY, depois de um tempo, e de pertinho, depois de bastante tempo. Pele clara, quase não dá para ver, só para quem chegar de perto. Este paciente tinha um tumor quase, quase no canto de órbita, de pálpebra, então tinha que ressecar, não tinha como fechar primário, né? Sob pena de puxar a pálpebra dele. E vocês lembram que no canto a gente tem aquele ponto lacrimal, né? Depois vocês podem olhar no espelho, tem aquela bolotinha e um buraquinho que é onde drena a lágrima para o saco lacrimal e para o nariz. Por isso, quando a gente funga, né? Quando a gente chora, a gente fica fungando. A lágrima se forma aqui na glândula lacrimal, atravessa o olho na diagonal e vai drenar lá por capilaridade. Então, essa pálpebra, ela precisa ficar encostada lá no, na conjuntiva, senão ela não drena, tá? Então, a gente programa fazer aqui a ressecção e fazer um V, tá vendo? Igual eu falei com vocês, a gente vai cortar aqui a lesão, não vai ser o V clássico, mas a gente faz um V e ele vai subir para ocluir lá o espaço. Então, ressecado, tá vendo? Quase lá, né? Na pálpebra, é ressecado aqui, é feito um V e ressecado lá. Você vê que o pedículo é subcutâneo, tá vendo? A gente vai cortando aqui, relaxando, sem descolar ele completamente do subcutâneo, para que ele, até ele deslocar. Quando ele deslocou, ele chegou na região, você pode parar de descolar e começa a fechar aqui embaixo em Y. Aqui a gente vai arredondar, igual eu falei para vocês, né? Papel aceita tudo, né? A gente tem que arredondar esses bordinhos para suturar ele na incisão que a gente fez em cima. Pré, pós-operatório imediato, assim que acabou a cirurgia, pós-operatório tardio, olha lá, sem repuxado, né? Modéstia à parte, muito bom. Resultado excelente. A gente sempre tende, gente, a colocar cicatrizes em regiões de dobra, né? Em regiões de junção. Aqui na face, por exemplo, é muito claro ver isso. A gente tem região de sobrancelha, palpa superior, órbita, região zigomática, né? Região superior do lábio, inferior do lábio, mento, nariz. E essas regiões, elas têm zonas de transição. Então, tem aqui, o suco nasogeniano, né? Então, nesse suco, se você puder colocar cicatriz, você vai ter resultados melhores. É isso que a plástica faz de mágica. Aqui é um retalho bilobado, para vocês terem uma ideia. É antigo, mas dá para ter ideia. Asa nasal, se a gente fizer um corte aqui, né? E só simplesmente estruturar, vai ter um repuxamento na narina dele. A gente programa fazer um retalho bilobado, típico. Essa pele aqui vai cobrir este defeito, mas iria ficar uma cicatriz grande aqui, do mesmo jeito que fica aqui. O que a gente faz? A gente faz lá no suco, onde já tem uma linha natural, e esse retalho vai vir aqui para baixo. E foi o que foi feito. Lá fica uma sutura, o primeiro retalho vem para cá, e o segundo retalho vai cobrir a asa nasal. Aqui é muito antigo, mas não dá para ver, mas dá para ver a narina, que é o mais importante, sem nenhum repuxamento, e a cicatriz de bom aspecto. Então, a ideia é essa, por exemplo, a típica de um retalho cobrir o defeito do outro. Agora, é a hora do O. Se quiser se manifestar por escrito, pode manifestar, porque, geralmente, quando eu dou aula e falo e mostro esse slide, tem aquele espanto. Esse é um retalho indiano, que a gente chama, o retalho médio frontal. Ele é o retalho mais antigo, basicamente, que se tem relatos. É da Índia, e a maior parte dos relatos fala de dois mil a três mil anos antes de Cristo. O que se fazia na Índia quando a pessoa roubava nessa época? Amputava-se a ponta nasal, cortava-se a ponta nasal. E aí eu brinco, falo que provavelmente algum colarinho branco roubou e resolveram reconstruir, né? Brincadeira. Deve ter sido algum traumatizado de nariz e eles inventaram esse retalho. Está aqui um exemplo típico, ressecção de um tumor na ponta nasal grande, pode-se fazer um enxerto, mas muitas vezes ele não vai ter a espessura completa para cobrir ali até a cartilagem, ou às vezes a gente tem que ressecar uma parte da cartilagem, se programa um retalho médio frontal. O retalho médio frontal do exemplo típico, gente, é parecido com aquele do Cristo Redentor. Ele vem assim, tem um lado para cá, um para cima, e um para o outro lado. Por quê? Porque a gente vai reconstruir a ponta nasal toda. Então, a gente tem, esse para cima vai ser a columela, aqui embaixo, e os dois laterais vão ser as laterais nasais. Neste caso aqui, a gente só precisa da ponta, o resto não vai ser reconstruído. Então, a gente desenha ele simplificado, só uma linha. E por que ele está lateralizado? Porque a distância é muito grande, a gente precisa que ele chegue nessa ponta. Então, quando é mais curto, a gente pode fazer ele mais esticado, mais reto aqui. Para vocês terem uma ideia, as rugas aqui, elas marcam o início do implante do cabelo, que é a musculatura frontal, ela vai até o início do implante do cabelo. Então, se ele fosse fazer um implante de cabelo, por exemplo, a linha tinha que ser nessa região aqui. Isso tudo aqui é o que a gente chama de entrada. Isso aqui já está indo até lá no couro cabeludo dele. Então, o que vai se fazer? Vai incisar esta região, vai deixar ele baseado aqui na artéria glabelar e vai se rodar ele para cá. Mas por que não chama de rotação, que foi o que a gente mostrou até então? Porque, na verdade, aqui no meio, eu tenho tecido são. Então, esse retalho chama-se retalho de interpolação. Foi feito, então, foi ressecado aqui, foi rodado e foi estruturado na ponta nasal. Para vocês verem, de lado é colocada uma gás, geralmente com pomada vaselina, porque aqui tem pele santa, está vendo? Isso aqui a gente chama de interpolação. Ele está interpolado com o tecido são. Por isso que esse retalho chama de interpolação. Depois de 15 dias, é solto aqui, ó. Cortado e volta-se para lá com aquele tecido. O que se comenta é que esses retalhos médio-frontais você pode deixar cicatrizar até por segunda intenção. Para mim, isso é igual cabeça de bacalhau. Sempre ouvi falar, mas nunca ouvi fazer. Então, para mim, é melhor rodar esse retalho e dar uma estruturinha, mesmo que seja simples, mais distante. A ideia é voltar com esse tecido para lá. Só fez um defeito, basicamente, em cima, além da cicatriz. Vê que essa ponta nasal, acho que esse é o último dele. Essa ponta nasal é muito melhor reconstruída desse jeito do que com enxertos, né? Com enxerto ela ficaria mais profunda, talvez de uma cor diferente. Certo? Existe essa possibilidade. Agora, se for reconstrução de ponta nasal inteira, existem outros retalhos. Mas existe, por exemplo, a gliacose, em que você faz esse tipo de ressecção, mas com a pele do braço. Então, o paciente fica imobilizado com o braço em 15 dias, com o braço colado no nariz. Não dá, né, gente? Essa daí é bem melhor. O paciente tem que ficar internado, é claro. O paciente tem uma lesão aqui. A gente não ia tirar as duas. Primeiro ia tirar essa. Então, a gente não queria fazer repuxamento também. Se programou fazer um retalho de Limberg, ou homboide. E aí, o que ele faz? Você faz o desenho. Ele é perpendicular. E esse aqui é paralelo a essa linha. É ressecado essa região. Descolado isso aqui. Lembra, gente? Quando a gente roda, essa parte vai ter que vir aqui. Essa pontinha vai ter que vir lá. E essa pontinha vai ter que fechar com aqui. Lembra do F lá, que eu falei com vocês? Ela tem que fechar aqui. Então, foi programado para isso. Está vendo? Ela fechou lá, até distanciando um pouquinho da outra lesão. Depois a gente pode ressecar a outra. Então, foi fechado aqui. Não sei se esse tem em fós-operatório, mas essa aqui tem. Mesma coisa, empregado, foi um desenho básico, mas tem que ser melhorado, claro, mas perpendicular e linha. Foi feita a rotação deste retalhinho para lá. Foi feito assim, pós-operatório, sem repuxamentos, sem detalhes. É uma cicatriz bonitinha, mas se você for só ressecar, enxertar aqui, você vai ter uma cicatriz maior. Retalho em VY, mais uma vez, lesão de pele, a gente vai ressecar a lesão da pele e vai subir. Este retalho aqui sobe para lá na medida da necessidade. Esse retalho é um retalho de avançamento simples. Lembra que eu falei com vocês que a gente faz o triângulozinho? É uma ferida grande que a pele do paciente já com ceratose, pele de idoso, que não dá para você fechar a primária. Então, de bola, dois retalhos que vão ser avançados um em direção ao outro. Então, foi ressecado o tecido, a lesão. Foi descolado os dois retalhos com aquele triângulozinho. Vocês vão ver ele rebatido, um para cada lado e depois esses retalhos são aproximados e suturados. Vai fazer isso aí. Fica bem bonitinho, né? Um pequeno epidermólisezinho aqui do bordo, mas acho que não tem pós dela. Um pequeno epidermólise aqui, mas ficou bom. Senão, essa pele ia abrir toda. Esse é um paciente com lesão grande no dorso da mão, só para exemplificar, você não consegue fazer isso uma cobertura completa, você pode enxertar, pode, mas você pode lançar a mão de retalhos. Esse retalho aqui, por exemplo, é um retalho invertido. Esse é o retalho desenhado no tamanho aqui da pós-resecção, também tem estruturas aqui que a gente tem que cobrir e aqui está o pedículo dele. Vai fazer uma incisão, está vendo? Toda ela, aqui a gente vai ter aonde se ressecou lá, até com um pedaço de músculo e o pedículo, aqui é o pedículo, está vendo gordura aqui? É ele virado sobre ele mesmo para fechar aqui. Fecha-se isso aqui e enxerta aqui. Lembra que eu falei com vocês? Aqui, pega o enxerto, aqui não pega enxerto, você tem fássia, mas você não tem irrigação basicamente para enxertar. Aqui você tem. Tem músculo aí, você pode escarificar até a fássia ou tirar a fássia junto para levar para lá e deixar o músculo enxertar aqui que vai pegar. Esse é um exemplo típico, por exemplo, o paciente perdeu a polpa digital, não trouxe a polpa digital, então se faz ali a sutura em um retalho igual aquele de interpolação, esse aqui também é, no abdômen. Esse paciente fica aqui 15 dias internado com esse dedinho aqui, sendo cuidado e depois de 15 dias a gente solta essa pele aqui fecha com uma escada bem simples e deixa a ponta nasal, a ponta do dedo dele recuperada. Este dedo, gente, é muito importante. Esse não trabalhou do abraçal, mas esse dedo é importante para a oposição, é o que nos diferencia da maior parte dos animais, tá certo? Dos primados. Esse é um outro paciente com a mesma tentativa, fez uma epidermolizinha do bordo, mas depois ficou bem satisfatório, preservou a ponta, é claro que ele não vai ter sensibilidade aqui, para saber qual moeda que ele está pegando, mas, né, para trabalhador, pegar material, ferramenta, não tem problema nenhum, pelo contrário. Certo? Retalho alguma coisa? Antes da gente passar para o último assunto. Essa aula fica grande porque eu gosto de trazer bastante slides para vocês visualizarem, que na prática nem sempre vocês conseguem ver, tá? Expansor de tecido, então. O expansor de tecido, ele foi bolado por Randovan e teve um grande impulso a partir da década de 80. Qual que era a ideia? A ideia é simular aquela expansão ali da gravidez do abdômen, aquela pele não estica, gente, pra caramba, né? Quem já foi mãe aí sabe, quem não foi, deve ter sido, né, deve conhecer alguma grávida. Olha para você ver aquela pele como ela descende, ali se descende, pele, músculo, né, fáscia, tudo ali, né? Então, assim, o Randovan começou a bolar aquilo, as primeiras expansões eram muito complicadas, aquelas bolas de borracha, dava muito seroma, mas depois foi evoluindo, vocês vão ver, tá? Melhor se expande a pele e os tendões, depois os nervos, depois os músculos, depois o subcutâneo. Subcutâneo não descende muito, músculo não descende muito, nervo não descende muito, a pele e o tendão descende mais, tá? É nessa ordem. Para lá, cada um vai descendendo menos. A epiderme, ela prolifera, ela vai multiplicar. E a derme e a gordura, elas atrofiam, aqui ó, subcutâneo, ele não expande bem, eles vão diminuir. Então, quando você expande uma pele, por isso que a pele da grave fica lisinha, lembra? Olha a pele da grave, e aí, pessoal, que você tem que nem estar bem coladinha ali, por quê? Porque a gordura, ela atrofia, a derme também, mas a epiderme, ela prolifera, tá? A infiltração que é feita, eu vou mostrar para vocês, ela é feita até a dor referida ou enchimento capilar. Vem lá, por exemplo, na ambulatória, quando a gente faz anestesia, onde você injeta ali, além da vasoconstrição, tem a distensão. Aquilo ali, os capilares vão ficando obstruídos pela pressão do líquido que você está injetando, fica a pele, fica branquinha, não fica? Se você apertar aí o seu dedo também, você vai ver que onde você apertou fica branco, depois é que volta o sangue dos capilares, né? O enchimento capilar. Isso aí é referência quando a gente vai infiltrar, vai expandir, tá? Fazer as expansões. O sentido da rotação de membros inferiores, inferiores e horizontal, isso vocês vão ver na prática melhor. O que contraindica a expansão? É um tumor de pele, eu coloquei dois asteriscos na região a ser expandida, porque se você vai tirar um tumor de pele e vai expandir a outra região sã para cobrir, não é contraindicação, tá, gente? Período para início da expansão é de 10 a 15 dias depois da colocação do expansor, eu vou mostrar alguns para vocês, e a principal causa de exclusão das próteses são as dobras, tá? Então faz parte da técnica a gente colocar de uma forma mais precisa. Alguns detalhes, a prótese sempre deve ser maior do que se precisa, tá? Porque quando você vai encher uma bola de soprar, uma bexiga daquelas, cada um chama de um jeito, se você for enchendo até um certo limite, ela tem um formato. Depois daquele certo limite, todas elas vão ficando arredondadas, certo? Olha uma câmera, se vocês já encheram uma câmera de pneu, de bicicleta, ou mesmo de carro, você vai enchendo ela até um certo limite, ela tem um formato, depois ela vai ficando arredondada, isso é a mesma coisa com a prótese. Então se você precisar exceder um pouquinho o limite, ela tem que ser um pouquinho maior do que você precisa para você não arredondar muito a prótese, tá? Ela nunca deve ser maior do que a área ser expandida. Falei aqui atrás para vocês, ó, as dobras são muito importantes e elas fazem exclusão. Se você deixar uma prótese maior, né, ela for maior do que a área ser expandida, ela vai ter que ficar dobrada na posição. E aí, quando você inflar, né, esse expansor, ele pode causar a extrusão do expansor, aceitação do paciente, por incrível que pareça, crianças aceitam muito melhor do que pacientes adultos, né, porque fica aquela deformidade e dependendo da região, você quer corrigir uma região com estética, por exemplo, e aí a região é muito próxima, a região expandida, né, fica um pouco deformado e tudo e nem sempre a pessoa aceita bem. A decisão para colocação tem sempre que ser distante, tá? e se possível perpendicular ao eixo da pele, para que a gente coloque em linhas de força direitinho. No couro cabeludo, geralmente se faz subgalial, o que a gente evite um pouco a alopecia, porque se você fizer, né, é supergalial, você vai pegar muitas vezes os folículos de pilose e leva a alopecia. Nos membros, ela é subcutânea ou subfacial, vai depender do que você quer levar, mas se for subfacial, quando você incisar, você vai ter que fazer incisões de relaxamento na fáscia, tá? Porque senão ela não vai se distender. Na mama, pode ser submuscular ou subcutânea, vai depender mesmo se você tem músculo ainda, né, porque muitas vezes você está fazendo uma reconstrução de mama em que o paciente foi mastectomizado radical e foi tirado o músculo, então não tem músculo ali se expandido. No tronco e na fáscia, geralmente é subcutânea apenas, tá? A injeção, ela é feita, vocês vão ver daqui a pouco, na válvula, a gente vai palpar a consistência para ver se está expandindo, se o paciente referir dor e se a microcirculação superficial for apagada, começar a ficar, você expande ali, o paciente até não está com dor, porque ele tem um limiar às vezes de dor melhor, né, uns pacientes mais, outros menos, mas aquela pele começa a ficar muito esbranquiçada, então você sabe que você está chegando no limite. Geralmente, o que a gente faz? A gente faz em torno de 10% do volume, então se você tem um volume ali de 200 ml do expansor, você vai fazer 20 ml, geralmente por cada infiltração. Agora, se você fez 15, o paciente já está com dor, está na hora de parar, tá? Arco de expansão é de 2,5 a 3 vezes maior que o defeito, então você vai ter que fazer uma expansão que expanda 2,5 a 3 vezes o arco que você quer, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês isso, que você quer resolver. E uma grande coisa é que a elasticidade não perfura a prótese, porque a prótese é de silicone, então você pode coagular direitinho, fazer tudo direitinho. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho um defeito aqui, desculpa, um defeito deste, então o diâmetro do expansor aqui, ele tem que ser igual ao diâmetro do defeito. Só que aqui eu vou expandir 2,5 a 3 vezes, então se eu tenho aqui 2 centímetros de diâmetro, o expansor pode ter 2 centímetros de diâmetro, mas eu vou expandi-lo se eu tenho aqui 2,5 vezes, eu tenho expandi-lo a 8 mais 1 a 9 centímetros ou a 3 vezes, né, o espaço lá. Se ele tem 2, de 6 a 9, não, desculpa, 2 vezes 2, 4, desculpa, são 5 a 6 centímetros que eu tenho que expandir isso aqui, se aqui era 2 centímetros, tá? pra mim cobrir o defeito. As complicações rotineiras, dor, desconforto, presença de seroma, porque muitas vezes deixa-se um espaço morto e acha que a expansão vai resolver e não resolve, a formação de orelhas, né, de acordo com, depende do procedimento como é que você vai fazer, a alopecia, se você colocar isso numa região que tem pelos, né, e fazer uma expansão muito agressiva, abolamentos e cicatrizes, que é normal. Excepcional, infecção, exposição, esvaziamento e necrose, aí vai depender mais do quanto intempestido você for, e na ordem de ocorrência, os hematomas, são muito comuns, as infecções e os seromas, tá, gente? Então, ó, existem vários formatos de expansor, tá? Esses, assim, são muito específicos, por exemplo, a cavidade vaginal, né, pra você fazer uma reconstrução vaginal ali, tá? Esses, geralmente, a gente não usa, o que mais usado hoje é o croissant, justamente porque ele não vai ficar em formato redondo, ele não vai expandir em formato redondo, ele vai expandir, né, na direção horizontal e vertical também, e essa aqui é a válvula, ela, a válvula, ela vem sempre desacoplada, essa válvulazinha, ela é igual àqueles catéteres implantáveis pra fazer medicação de quimioterapia, embaixo dela tem metal, tá, gente? Então, ela dentro, ela é revestida, né, de silicone, mas aqui dentro é um metalzinho e você vai palpar ela pela pele e vai funcionar com um scalp, por exemplo, né, um gel e aí você vai injetar por ali. O líquido vai vir por aqui, ó, e vai vir por essa válvulazinha e vai entrar no expansor. Sendo que a gente tem que testar isso aqui antes, por quê? Porque essa válvula, ela é unidirecional. A partir do momento que você colou, injetou aqui, o líquido só vai pro expansor, ele não pode voltar. Se ele voltar, ele vai vazar aqui, vai dar um monte de complicações. Então, você testa isso e vai colocar. A válvula de regra geral, a gente coloca, deixa eu ver, na válvula de regra geral, a gente vai colocar sobre uma pepára o ósseo e numa posição distante lá do expansor, tá? E aí, ela vem num tamanho comprido e a gente corta de acordo com a distância que a gente precisa. Por isso que ela vem desacoplada, pra você testar e pra você colocá-la no tamanho, tá? Exemplo, paciente sofreu um acidente em escada rolante, quando menor, ficou com essa cicatriz, então a gente tinha que tirar toda essa cicatriz aqui da região de panturrilha, tá? Foi programado dois expansores, olha aqui a válvula, tá certo? Tem uma válvula aqui, tem outra válvula aqui, ó, depois que você infiltra. Então, você palpa ela aqui. Alguns expansores, gente, tem alguns expansores de mama que tem a válvula aqui em cima, assim, ó, por exemplo. Então, você usa um aparelhinho, é como se fosse um imãzinho, uma bússolazinha, e ela capta esse metal aqui, então você sabe onde está a válvula e aí você pode injetar, tá? Aqui, no caso, é melhor você palpar e injetar. Então, foi feito, ó, as duas expansões, essas expansões, as duas somadas, tem que fazer duas vezes e meia o defeito que você quer tirar, né? Foi tirado o expansor, foi rebatido e vai se tirar aqui toda essa pele aqui. E, ó, o expansor, tá vendo? Pouca coisa, depois que se tirar a parte de baixo aqui, isso foi fechado no Y em cima e no Y embaixo. Acho que eu não tenho o pós, infelizmente, dele, mas é para vocês terem ideia da expansão que foi feita, tá? Dos dois lados, de um lado aqui e do lado aqui. Tem custo, obviamente, o expansor não é barato, né? Mas é uma boa alternativa, tá certo? Basicamente, cirurgia automática, que vocês vão encontrar isso, só um pouquinho, claro, você já fala, tá? E estou à disposição de vocês. Vou só parar a gravação para não ficar muito cumprida a gravação, mas podem perguntar. professor, eu fiquei com uma dúvida. Esse negócio do tamanho, porque não é para ficar maior, é para ser exatamente do tamanho da lesão, mas ao mesmo tempo tem que ser esse 2,5 que você falou. O que é o quê? Eu não entendi essa parte. o defeito, o diâmetro do expansor, ele é igual ao diâmetro do defeito. Só que esse expansor, você tem que programar, por exemplo, se um defeito tem 2 centímetros, eu vou precisar 2,5 a 3 de pele para cobrir, entendeu? Então, se o defeito tem 2 centímetros, eu vou precisar de 5 centímetros a 6 centímetros, certo? Isso dá para entender. Então, se programa comprar um expansor, existem umas tabelas, um expansor croissant que tenha 2 centímetros de diâmetro, mas que na expansão ele chegue a 6. Aliás, você vai comprar até um pouquinho maior, você vai comprar um que chegue a 8, 10, tá certo? E aí, você vai colocar ele ali num espaço de 6 centímetros, de 2 centímetros do lado e vai expandi-lo até ele chegar a 6. Quando você tiver esse arco de 6, pelo menos, você já pode pensar em programar a cirurgia para tirar o defeito. Deu para diferenciar? Então, o diâmetro dele é do tamanho do defeito, mas a expansão depois de expandido ele vai ficar 2,5, 3 vezes maior do que o defeito. Entendi. Esse diâmetro medido com ele seco, né? Vamos dizer assim, fechado. Uhum. Tá certo? Certo. Beleza. Mais alguém? Alguma coisa? Beleza. Dá uma revisada, gente, qualquer dúvida eu estou à disposição. O exercício é a semana que vem, o exercício é nos mesmos moldes de queimadura, tá? Vou pedir mais uma vez encarecidamente não colarem, porque é muito chato eu ver a resposta muito igual. Se for colar, pelo menos dá uma disfarçada, né, para enganar o professor. Por favor. Tá? É um exercício simples, tá? Geralmente eu dou situações para vocês em que vocês vão me indicar, me explicar alguma alguma condição em relação a enxerto, expansor e retalho. Tá certo? Beleza. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Se não tiver, a gente vai encerrando. Até semana que vem, nos mesmos moldes. nada, não preciso agradecer, não. É nosso dever. Um abraço. Até mais. Até mais.